E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera no GTA Sandras O mais novo lançamento aí da Rockstar, o mais novo velho lançamento da Rockstar E eu falei pra vocês que eu ia fazer vídeos do GTA Trilogy Mostrando pra vocês as curiosidades e tudo que tiver aqui no jogo Seguinte manos, hoje a gente vai fazer, vamos seguir a polícia no GTA Sandras Eu lembro que eu fiz esse no normal, mas eu vi várias trocações de policiais aí com os caras correndo atrás E eu não sei se a gente vai pegar isso aqui hoje, mas a gente vai tentar Deu até uma avançadinha aqui na campanha, pra poder gerar aquela treta, aquele clima contra os balas Galera, é muito importante você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, comentar qualquer coisa Pra dar uma engajada no vídeo E se você não me segue no Instagram, segue lá É engraçado que você escuta vários tiros Ó, a TV tá pra cá, ó, eu não tô jogando no monitor, tô jogando na versão de Playstation 5 E... Então eu vou ficar um pouquinho de lado, certo? Então é o seguinte, ó, vou pegar aqui o carro Caramba, aquela mulher ali enroscada Que é aquilo, véi? Sai daí, mulher Caraca, a mulher tá enroscada lá, véi E aí, vocês pegaram o jogo? Tá curtindo? Gostou? Mano, tá bem polidinho, tá bonitinho o jogo até, mas... Confesso pra vocês que o preço não, não vale, mano Eu acho que teria que ser uns 50 Ó, já tem uma polícia aqui, galera Teria que ser uns 50 reais em cada jogo Mas eu gostei que eles mudaram os comandos, cara Isso aí já é muito, é... Satisfatório, porque aqueles comandos eram muito ruim, mano Muito ruim mesmo Acho que você acelerava no X Dava ré no quadrado Agora eles colocaram aqui, né, ó Nos gatilhos, né Pelo menos isso, ó Com a câmera também aqui no tonalógico Pelo menos isso já... Já dá uma felicidade em jogar Então, vamos seguir... Ai caramba, vamos seguir a polícia É bom ficar... É... Na região aqui dos... Dos balas aqui, né Das gangues Porque se acontecer alguma ocorrência A gente vai conseguir pegar Mano, lá no GTA V Eu vi policial capotando o carro Fazendo as loucuras bem... Bem loucas, né Eu acho que eu vou sair desse policial aqui Olha lá, o cara fechou ele Eu acho que eu vou sair desse aqui Porque ele pegou a rodovia E... Provavelmente não vai dar em nada aqui, mano Ah, e eu vou fazer, galera No GTA 3 Talvez ainda hoje eu traga o vídeo Seguindo a polícia no GTA 3 Eu sempre quis fazer lá Mas eu acabei não adquirindo o jogo no PC, né E agora que tem os três aqui A gente vai fazer também no GTA 3 Como eu disse, talvez hoje eu faça Ah, isso aqui não vai dar em nada Esse policial aqui, ó Ele vai ficar aqui nessa rodovia E não vai dar em nada Vamos procurar aqui na cidade É... Um policial E a gente segue ele, beleza? Ó, achamos uma aqui, ó Aí, patinela Vamos ver, galera Se vai acontecer alguma coisa Alguma treta aqui Enquanto tá tudo tranquilo Dentro da cidade acontece Mano Eu já cheguei a... Jogando Já cheguei a ver Policiais indo atrás de bandido, mano Será que tem o... Eles podiam... Eles poderiam ter adicionado O... Como é que chama lá? Aquele que ele editor lá Que tem no GTA Pra gente fazer os... Ó, 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 ó O cara batendo na polícia, ó O cara batendo na polícia A polícia não fez nada Ah, uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionado aqui É que eles não tiraram aquele... Aquele render escroto, tá ligado? Vai andando, vai renderizando Não tiraram, velho Ó, tem um... Um de moto E tem um guardinha ali, ó Ó, 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 ó Ó, olha aí Já arrancaram um pote fora ali, mano Por enquanto tudo tranquilo Mano, você tá jogando o jogo Você escuta as trocas de tiro maluca Tá ligado? Ó A bateção, mano Ó, tem uma... Tem um azul... Os caras da gangue ali, ó Será que se eles atirarem em mim? Ó lá, 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 lá Ó lá, lá, lá Vamos ver Será que se eles atirarem em mim? Cara, tudo com arma na mão E o policial não faz nada, né? Ó, tá escutando o tiro? Ó, troca de tiro Ó a polícia Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Tá indo atrás de alguém Nossa, caras Tem que tomar cuidado pra não... Tô de bike, velho Tá atrás de quem? Tá atrás de quem, hein? Ih, tá fechando os caras Fechou, fechou, fechou Ih, os caras da... Ó, 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 ó Ó o Pão Gebrano, irmão Ih, 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 ih Nossa, aí um entrou atrás, velho O policial entrou atrás Espera aí Espera aí Vamos lá, vamos lá Ih, não pega mais não Pega mais não Não pega mais não Caraca, a polícia loucona, meu irmão Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá O policial entrou atrás, velho Não consegue virar, mano Não consegue pegar mais Caraca, sumiu, sumiu Vai ser outra Uma trocação ali Fica ali, ó Nossa, eu tô com a bike aqui Com a flor da mão A bike é rápida, mano Consegue pegar Nossa, a polícia... Ó, o teco-teco dela Deve saber onde tá o... O cara, né? Ah, não acredito, velho Que eu atropelei um policial Eles vão vir pra cima de mim Já era, mano Eles vão vir pra cima de mim Porque eu peguei uma estrela ali, ó Ah, já era Eles perderam os casos Mesmo com uma estrelinha ali, ó Eles nem... Tô nem aí pra mim, ó Ah lá Ah lá, ó Os caras me entram... Mano, é muito louco, velho Na moral Opa O cara correndo aí Será que é a polícia? O helicóptero atrás dele? Tá escutando? Ó, tá escutando o helicóptero? Esse cara correndo? Vamos ver Pô, será que eu peguei um... Uma ocorrência aqui? Cadê o helicóptero? Ali, ali, ali O helicóptero ali, ó Ah lá, ah lá, ah lá Firmando o cara, ó Tá vendo a luz, ó Em cima do cara, ó Deixa eu ver se é da polícia Peraí, peraí Meu Deus Eu não consigo ver, velho Eu tô com medo de descer Vamos descer, vamos descer Vamos descer, vamos descer Olha lá, é o helicóptero da polícia, velho Olha lá, olha lá, olha lá Tá atrás do cara Ah, tá... Quem me disse que não, ó Pegamos, ó Pegamos Não pegamos de... De viatura Cadê o cara? Cadê o cara? Ó, vimos aí a polícia Cara Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Eu preciso de um carro, preciso de um carro Opa, opa Peraí, peraí, peraí Peraí, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eu não posso perder isso Entra Ali, 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 galera Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá a polícia Atrás dos caras Ah, mano Eu achei que não ia ter, velho Tá vendo? É, foi rápido Eles não fizeram nem... Eles não fizeram nem... A fuga, tá ligado? O cara desceu ali Já... Já tomou um balaço Ó, conseguimos pegar O helicóptero Atrás de um cara E... Do nada Aí a polícia começa A... Liga a sirene E vai que nem... Ai, meu Deus Ó, tá escutando o tiro, velho? É que você nunca vê, mano Você só escuta Ó, vamos tentar pegar Outro evento desse Se eu continuar Seguindo eles aqui Não vai dar em nada É que caramba, cara Eu tipo... Era bom ter uma bike, mano Uma moto Pra ir atrás Tá ligado? Vamos procurar outro aqui Peraí, mas Os policiais Que passaram eles ali, ó Meio que tipo assim Vamos Ih, tá saindo Ih, tá saindo porrada Polícia Peraí Nossa, a mulher Tá capada na mão ali, mano Ué, guardinha Não fiz nada Os caras estavam atirando em mim ali Pô, mas acho que eu vou mostrar alguma coisa, né, galera Ó lá, ó lá, ó lá O policial vai ficar que não... Ó lá, ó lá O cara roubou o carro na frente do... Ó, olha aí, olha aí Ó E aí, polícia Aí, ó O cara ia atirando Como assim, mano? Ó, uma grana aqui, ó Mano, ó É inacreditável, velho O... O cara roubou o carro ali O policial não fez nada, mano Que sacanagem É, esse guarda-bista Atrás de mim É, qual é, cara? Qual é, cara? Ó lá, ó lá, ó lá Ó, ó, ó Eita, meteu a porra Galera, é esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente vai tentar fazer lá no GTA 3 Provavelmente sim, né? Mas o policial é muito loucão, mano Gostei do helicóptero Nunca tinha visto, não, cara O helicóptero perseguindo uma pessoa Deu pra ver ali, né Que era um helicóptero da polícia e tal Mas é isso Se gostou Clica no gostei Compartilha É nóis Tamo junto Valeu Fui